Oi, aqui é o Andrew e o vídeo de hoje é para responder uma pergunta que muita gente vem me fazendo aí na minha rede social, no meu Facebook e tal É todo dia a gente perguntando o que tu tá tomando? Então esse vídeo é para responder o que eu tô tomando Se essa pergunta é direcionada a esteroides, anabolizantes Não, eu ainda não fiz nenhum ciclo por enquanto Não sei se ainda vou fazer pra frente Mas se caso eu decidi fazer alguma coisa, pode deixar que eu vou acompanhar aqui no canal com vocês Mostrar os resultados, mostrar como vai estar sendo Então, de suplemento, o que eu tomo? Eu acho que o que eu tomo realmente é muito pouco comparado a quem treina aí também Mas eu vou começar mostrando do essencial até o dispensável Isso aqui é um polivitamínico, é o essencial Se você quiser procurar algum suplemento, procurar o que você quer tomar para ajudar o seu treino Toma polivitamínico Que você precisa treinar, mas você precisa ter proteína Mas também você precisa ter as vitaminas no corpo E esse polivitamínico vai te ajudar a suprir as proteínas diárias que o seu corpo precisa Essencial também ter alguma fonte de proteína Eu recomendo você ter um whey, você ter carnívoro, alguma fonte de proteína assim Se bem que a carnívoro foi banida agora que ela é unida Porque eu não sei porquê, a unida bane cada coisa Mas deixa cachaça, deixa cigarro aí tramitando Então o que eu tomo? É a clara em porro, também conhecida como albumina Muita gente me pergunta qual que é a marca da albumina que eu como Tá aqui a marca, não tem marca, é clara em pó Alimentos ou apirama Tipo, ela é comprada em pro caso de produtos naturais Eu consigo ela de graça, porque minha mãe tem uma casa de produtos naturais Então eu tenho essa vantagem E é isso aí, ela é meio ruim, claro Mas eu tenho formas de tomar assim que eu consigo disfarçar um pouco Acho que talvez eu faça um vídeo mostrando como eu tomo albumina Sem incidir tanto gosto e tal Então se vocês quiserem, peçam esse vídeo Começando agora a falar dos não tão essenciais Mas que ajudam no crescimento muscular O BCA Essa aqui é da marca Max Performa Eu nunca fui de ligar tanto pra marca Eu presto atenção mesmo se ela é eficiente Se é uma fonte prudente Que não é falsificada Mas se é o aminoácido em cadeia ramificada Pra mim tá bom Eu gosto de mudar de marca a qualquer hora E o que ele ajuda? Ele ajuda na síntese muscular Ajuda a recuperar músculo mais fácil Ajuda a não catabolizar tanto E também tem um pouco mais de energia enquanto eu treino Então ele é muito bom pra qualquer atleta A creatina A minha marca é da Dr. Berger Eu também consigo ela de graça E... Ela é um... Creatina é uma substância que é encontrada na carne E pra você conseguir suprir a quantidade de creatina Pro crescimento muscular diário Você teria que comer 10kg de carne vermelha por dia O que é muita coisa Então você toma um suplemento de creatina Que ele te ajuda a ganhar mais força com o tempo É um resultado a longo prazo Mas que ajuda bastante no seu crescimento muscular No seu ganho de força, principalmente E os suplementos básicos acabaram aí Agora tem um que é mais dispensável ainda Que eu tô começando a tomar pra fazer testes mesmo Eu comecei faz uma semana ou duas Eu tomo de forma separada Mas... Ele é vendido como ZMA Que é uma mistura de Vitamina B6 Magnésio E Zinco São três elementos Que ajudam a você dormir melhor E nesse sono Ajuda melhor a produzir testosterona Então o que acontece Você vai ter melhor anabolismo enquanto dorme É o que promete essas três substâncias juntas Então eu tô tomando pra fazer testes Eu acho que eu tô conseguindo dormir melhor Isso já é ótimo Eu ainda não consegui perceber algo assim Líquido Algo que eu possa dizer Não, ajudou melhor a eu ter mais ganhos Mas eu tô conseguindo dormir melhor E isso pra mim já é o suficiente Então eu continuo tomando Se você quiser comprar esses três elementos juntos Você compra como ZMA, ok? Então é isso aí Eu só tomo essa quantidade de suplementos Que eu acho muito pouco Que eu ainda quero aumentar um pouco Mas já são o suficiente pra mim Aliado a uma dieta Consegui um crescimento Consegui deixar de ser magrelo Que foi o meu objetivo inicial E é isso aí Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Me sigam nas redes sociais Perguntem por lá Eu tô sempre respondendo pelo Twitter Que é mais fácil pra mim Me sigam também no Instagram É isso aí Se inscrevam no meu canal Um abração E até o próximo vídeo Valeu